Eu acho que escondidinho é mais gostoso Eu sei que não era pra gente se envolver Que não era pra gente se encontrar Mas esse amor bandido não posso evitar É coisa de pé, é um lance criminoso Tio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro, amor do nosso jeito É coisa de pé, é um lance criminoso Tio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro, amor do nosso jeito Peixinho, o amor do nosso amor é mais gostosinho Proibido, escondidinho Só eu e você, peixe, tem love Peixinho, o amor do nosso amor é mais gostosinho Proibido, escondidinho Só eu e você, vamos assim Aquele beijo, peixinho, aquele toque, peixe Aquela sensação, aquela atração Eu e você é tudo, eu sei Que não era pra gente se envolver Que não era pra gente se encontrar Mas esse amor bandido não posso evitar É coisa de pé, é um lance criminoso Tio na barriga, arrepio no corpo Longe do mundo inteiro, amor do nosso jeito É coisa de pé, é uma coisa louca É coisa louca, é uma coisa louca Longe do mundo inteiro, amor do nosso jeito Peixinho, o amor do nosso amor é mais gostosinho Proibido, escondidinho Só eu e você, peixe, tem love Peixinho, o amor do nosso amor é mais gostosinho Proibido, escondidinho Só eu e você, peixe, tem love Peixinho, aquele toque, peixinho Aquela sensação, aquela atração Eu e você é tudo, ó Proibido, escondidinho Só eu e você, peixe, tem love Peixinho, o amor do nosso amor é mais gostosinho Proibido, escondidinho Só eu e você, peixe, tem love Peixinho, eu sei que não precisamos esconder Mas eu confesso que em off é muito melhor Contento! Peixinho Peixinho Peixinho